Olá, seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Nesse vídeo, você terá um mantra matinal com frases cuidadosamente elaboradas para gerar em você sentimentos bons e a motivação necessária para você começar o seu dia. Lembre-se que escutar repetidamente é o que fará as mudanças neurais no seu cérebro. Portanto, escute o máximo de vezes que puder. Boa meditação e sinta positivo. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por mais esse dia. Obrigado pela minha saúde e pela saúde de todos aqueles que eu amo. Obrigado pela minha família, que eu amo tanto, e por saber que eles estão todos bem agora. Obrigado por eu poder me levantar agora e trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por eu sempre conquistar tudo aquilo que eu quero. Obrigado por nunca ter me desamparado até aqui. Obrigado por eu poder criar a vida que eu quero com os meus sentimentos. Obrigado por eu ser essa pessoa boa que trata todo mundo com muito amor. Obrigado por eu poder escolher os meus pensamentos e por só pensar em coisas boas. No dia de hoje, eu me comprometo a tratar todos com muito amor e com um sorriso sincero. Obrigado por eu ser tão abençoado. Obrigado por eu ser tão abençoado assim. Obrigado por eu ser tão abençoado. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por mais esse dia. Obrigado pela minha saúde e pela saúde de todos aqueles que eu amo. Obrigado pela minha família, que eu amo tanto e por saber que eles estão todos bem agora Obrigado por eu poder me levantar agora e trabalhar nos meus objetivos Obrigado por eu sempre conquistar tudo aquilo que eu quero Obrigado por nunca ter me desamparado até aqui Obrigado por eu poder criar a vida que eu quero com os meus sentimentos Obrigado por essa vida maravilhosa Obrigado por eu estar sempre melhorando como pessoa Obrigado por eu ser essa pessoa boa que trata todo mundo com muito amor Obrigado por eu poder escolher os meus pensamentos e por só pensar em coisas boas No dia de hoje eu me comprometo a tratar todos com muito amor e com um sorriso sincero A beber pelo menos dois litros de água A trabalhar em pelo menos uma coisa dos meus objetivos E a agradecer a todo instante por essa vida maravilhosa que eu tenho Mais uma vez, muito obrigado por tudo Obrigado por eu ser tão abençoado assim Amém Amém Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado universo por mais esse dia Obrigado pela minha saúde e pela saúde de todos aqueles que eu amo Obrigado pela minha família, que eu amo tanto e por saber que eles estão todos bem agora Obrigado por eu poder me levantar agora e trabalhar nos meus objetivos Obrigado por eu sempre conquistar tudo aquilo que eu quero Obrigado por nunca ter me desamparado até aqui Obrigado por eu poder criar a vida que eu quero com os meus sentimentos Obrigado por essa vida maravilhosa Obrigado por eu estar sempre melhorando como pessoa Obrigado por eu ser essa pessoa boa que trata todo mundo com muito amor Obrigado por eu poder escolher os meus pensamentos e por só pensar em coisas boas No dia de hoje eu me comprometo a tratar todos com muito amor e com um sorriso sincero A beber pelo menos 2 litros de água A trabalhar em pelo menos uma coisa dos meus objetivos E a agradecer a todo instante por essa vida maravilhosa que eu tenho Mais uma vez, muito obrigado por tudo Obrigado por eu ser tão abençoado assim Amém 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 Se inscreva.